A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui é o 211? É aqui sim. Como é que se chama? Gabriel A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Caçou a cariódica? Tinha borracha simplesmente Cariódica são… Puts, eu não uso borracha Na cidadãos são muito mais simples Não possuem essas estruturas bem pra nós Mas também não possuem o lucro Ai vou te falar uma coisa Esse menino novo é muito fácil Quem sabe esse menos coisas não melhoram Têm parece Ai quem sabe ele não é na príncipe encantado Minha irmã chegou na escola, você não conhece ele. O senhor Zé? Tô, Jô. Tô morrendo de ciúmes. Tchau, Gabriel. Tchau, Léo. Gabriel comentou alguma coisa? Não. Ele não comentou nada, gente. E a gente acabou nem fazendo trabalho. A gente foi no cinema. Vem dançar, Léo. Eu não, não sei dançar. Como não? Coça os dedinhos dançando. Vem dançar. Eu acho que eu tô apaixonado pelo Gabriel. Léo... Acho que vocês fariam a minha casa maluquita. Léo... Se você roubasse um beijo de alguém... Com um troférito que me levou... Com um troférito que me levou... O meu próprio cinema... O que é isso?